Eu não conheço um homem tão determinado quanto esse. Ele foi, acho que, umas quatro... Ou foi cinco. Metalúrgicas. Quatro ou cinco metalúrgicas. Ou tava fechada, ou a pessoa não fazia. Aí ele achou a metalúrgica e tá ali fazendo a peça. Aqui tá... Ai, que susto. A gente tá aqui... A Belia ligou a luz do carro. A gente tá aqui no escuro e tem muita muriçoca. Mas tá tudo bem. Ele tá ensinando o metalúrgico a fazer a peça que a gente precisa. É uma peça da máquina nova. Eu já vou começar esse vlog por aqui. Que eu ainda não tinha contado aqui no canal. Dei lá no Instagram que a gente conseguiu comprar aquela máquina dos sonhos. Aquela máquina. Essa máquina aqui dos sonhos. A gente vai chegar em casa. Aí eu vou ver como é que ele vai estar. Aí a gente vai gravar nesse vlog aqui. A conquista da nossa máquina dos sonhos. Tá bom? Ai, que tom de muriçoca de Deus. Então já vai deixando teu joinha que a gente tá já começando o vlog por aqui. Eu nem ia começar o vlog agora. Mas vou começar aqui. O Luiz tá ali na cadeira dormindo. E o Isaias ainda tá lá dentro. Vamos ver o que que vai dar. Mas eu acho que ele já conseguiu. Porque o homem já tá bem empenhado ali. Cortando o negócio. Vamos ver. Já já a gente volta. Eu vou desligar o celular porque a gente tá no meio da rua. E não sei se é seguro, né? Já as muriçoca tão aqui. Querem participar. A gente volta já já, tá bom? Parei aqui no meu desse vlog. O vlog começou agora há pouco. É porque eu comecei o vlog contando uma história no escuro. Isaias tava na porta de uma metalúrgica. E eu comecei o vlog no entusiasmo, na alegria. Aí eu tava já pra editar hoje o vlog. Porque eu sempre que eu gravo, eu fico pensando naquilo que eu gravei, né? Do dia que passou. Aí eu lembrei que eu não tinha explicado direito o que tinha acontecido naquele dia. Aí eu botei aqui pra poder conversar com vocês, explicar o que foi aquilo, né? Que eu gostei no início e como findou aquela arrumação, né? Arrumação cearense. Então, a gente comprou a máquina na OLX. De uma pessoa que já tinha comprado, já tinha usado. E a máquina veio sem usar acessórios. Porque, assim, quando você compra uma máquina, ela vem com várias peças que você pode usar pra... Em várias coisas. Tipo, no copo, num caderno, num azulejo, na caneta. Tudo isso você pode fazer nessa máquina que a gente comprou. Mas tem um acessório que você tem que colocar na máquina pra poder você fazer essa personalização. E, vamos lá, a nossa máquina veio só com um acessório. A gente recebeu a encomenda. Assim que a gente postou a máquina, uma amiga viu e perguntou pra gente se a gente fazia caneta. E a gente, sim, faz caneta. Só que a máquina não veio com esse acessório. Aí começou a nossa saga procurando uma metalúrgica que fizesse esse acessório. O Isaias pegou uma foto da internet. Porque é um acessório que ele é muito caro. E que ele não vende normalmente sozinho. Só vende com a máquina. Como a nossa máquina foi usada, né? Foi de segunda mão. A pessoa, não sei o que ela fez com o acessório. Se ela vendeu, se ela deu, se ela perdeu. Não sabemos. Mas precisávamos desse acessório pra poder fazer a personalização de canetas. Então, fomos em vários locais. Fomos em várias metalúrgicas. E as pessoas, elas, quando veem que você não entende, né? Quando pensam que você não entende, elas querem colocar um valor abusivo. Teve uma pessoa que cobrou 100 reais. Outra pessoa cobrou 80. E outra pessoa cobrou 50. De lugares que ele foi, outros lugares a pessoa não fazia. Não, não sei o que é não. Não, não sei fazer. Não, não faço. Não, tô ocupado. Foram vários não. Vários não naquele dia que eu gravei. Eu tava muito alegre. Porque naquele momento, eu achei que ia dar certo. O Isaias entrou. Aí o homem atendeu ele. Recebeu ele. Fez lá o manuseio do ferro e tudo. Mas na hora de fechar o negócio, ele cobrou um valor que era muito alto. E o Isaias não fechou, né? Porque a gente tava procurando uma coisa que fosse de menor gasto pra gente. Pra que a gente não tivesse prejuízo, né? Porque, assim, era uma coisa que a gente não tava preparado pra comprar, né? E, assim, não imaginou que fosse receber o encomenda logo, né? Glória a Deus por isso que essa encomenda já aconteceu. Então, a gente voltou pra casa naquela noite. E no dia seguinte, foi o dia que eu continuei esse vlog, né? Que vai ser agora a próxima parte. Que a gente foi fazer as compras da loja. Você vai já ver essa parte. Tô só aqui conversando antes. E o que que aconteceu? O Isaias, ele comprou a peça. Ele foi num... Ia passando num lugar e comprou o ferro. Ele mesmo comprou o ferro. Ele mesmo comprou os rolamentos daquela peça que precisava. E ele fez. Ou seja, ele mesmo fez a peça. Que uns cobraram cens, oitenta, cinquenta. E ele fez a peça com o valor que deu maravilhosamente pra gente fazer. Ele mesmo fez, né? Montou e tudo. Eu não gravei porque a nossa vida tá na correria. Graças a Deus. Dou graças a Deus por isso. Nós estamos até, assim, surpresos. Porque Deus tem aberto as portas e tem chegado encomendas. Assim, a gente tá tendo que dar conta, né? Pra entregar no dia certo e tudo. E eu não tô tendo tempo pra gravar muitos detalhes. De ficar muito no celular. Porque o meu celular já não tá funcionando, né? Então já perdi o hábito de tá sempre usando o celular. Já não fico usando ele. Aí tem momentos que eu tô sem o celular pra gravar vlog. Que é esse aqui, né? Que só funciona pra gravar vídeo. Ele não pega mais wi-fi. Não pega mais internet. Nem nenhuma rede social. Então eu só uso ele como câmera. Aí tem hora que eu tô aqui vivendo, né? A gente vai vivendo o dia. E eu esqueço de gravar. Eu esqueço de compartilhar no vlog. Então eu não consegui gravar essas partes. E ia ficar um vlog meu, assim, sem você entender. Por isso que eu parei aqui pra te contar essa parte da história, né? Do dia. Que a gente foi fazer as compras. E no final do dia, a gente voltou como testemunho, com a bênção. Porque o Isaías conseguiu as peças. E ele mesmo montou essa peça da máquina que precisava. Hoje é outro dia. E você vai ver aí nos próximos vlogs o que vai acontecer. O que aconteceu. Segue o nosso Instagram. Que eu tô sem celular. Mas eu tô sempre postando quando eu tô com o celular do Isaías. Aí eu posto alguns stories. Eu posto uma foto. Então segue o nosso Instagram. Esse aqui é um casamento em construção. Tô trabalhando bastante. Tô trabalhando, orando. Pedi o nosso Senhor pra que ele me dê condição de eu comprar um celular pra mim. Pra eu voltar a ser mais ativa. Porque assim, eu tô editando os vídeos pelo computador. É muito mais cansativo. Eu tô sem tempo. No celular era bem mais tranquilo. Que eu pegava o celular, editava o vídeo e postava. Agora eu tenho que parar. E pro computador. Eu editei o último vlog. 4 horas da manhã. Eu acordei muito cedo pra editar esse vlog. Foi o último vlog que eu postei aqui no canal. Porque... Não, não foi o último não. Foi o penúltimo. Porque esse aqui vai depois do vlog da máquina, né? E eu acordei super cedo pra editar. Porque fazia dias que eu não postava vlog por falta de tempo pra editar. Então assim, tá muito corrido. A vida é muito corrida, né? Vida de mãe, dona de casa. Ai meu Deus do céu. Faz comida, limpa a casa, lava a roupa. É só dias dois na casa, né? Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. A gente vai dando conta. Vai fazendo as prioridades, né? Ó, acabei de arrumar a casa. A gente tá lá na sala, arrumando a sala. Eu já arrumei meu quarto, arrumei o quarto dos meninos. Eles estão ajudando um lado, ajudando o outro. Lava a louça. Vou colocar a roupa na máquina. E a gente vai vivendo. A casa não está suja, está tudo limpinho. Olha só, meu quarto. Tá bem limpinho, ó. Arrumei a cama. Ele tá arrumado aqui. É porque tava... Essas roupas aqui, ó. É porque tava na janela. Aí eu fechei a janela porque a vizinha tava ouvindo louvor. Aí ia aparecer no vlog. Aí eu fechei a janela e botei a roupa aqui. Pra poder secar já já. Mas a gente tá tudo bem, graças a Deus. Agora vai aí, continua o vlog. Já deixa o teu joinha. Agora que o vlog começa, tá bom? Porque foi só uma explicação pra você entender. Deu tudo certo no final. A gente tem que ter perseverança. O que a gente tem aprendido a cada dia. É que Deus faz o impossível. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. É uma frase que Deus tem falado muito comigo. E eu tenho guardado e compartilho hoje com você. Te esforça que eu te ajudo. Deus tem nos dito. Se esforça, faz sua parte. Porque o impossível, eu faço por você. Fica com o vlog. E a gente se vê por aqui. Cuida! Olá! Se você é nova do canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Cadê tu? Eu tô aqui sumida. Porque sabe que tá bem na minha casa. Vou contar uma história pra vocês. A Gabela trabalhou bastante. Vendeu várias pulseirinhas. Lucrou 30 reais. E fez o quê? Perdi. É igual aquela história que o Whindersson Lunes conta. Que o menino, quando pega dinheiro, fica brincando. Eu tenho, tu nem tem. Eu tenho, tu nem tem. Aí no final do dia, o menino perde o dinheiro. Por quê mesmo? Eu mais fantástico. Ela guardou lá em casa. Não sabe onde, né, Lidy? Não. Como é que você tá nesse dia? Nada. Pobre. Nada. Hoje o dia vai ser bem abençoado. A Pretinha ficou em casa. Não foi, Luiz? Tô chorando. Ficou lá. Foi? Não. Não. O Luiz já acordou agora. O papai foi ali no mercantil. Comprar uma marinha pra gente. Bem rápido. Hoje nós vamos na loja. A gente não gravou ainda, mas já tá no canal quando eu lançar esse vlog. A nossa máquina, né? A nossa máquina tão esperada, tão horada. A gente conseguiu. Você já sabe. Se você assistiu outro vídeo, você já sabe o que aconteceu. E a gente vai hoje na loja. Pela primeira vez. Vamos comprar mercadoria. Vai todo mundo junto pra gente escolher os copos. Né, Luiz? Não. Não. Ótima resposta. Então vamos levar você com a gente hoje. Vai deixando teu joinha abençoado. Que ajuda a gente aí. Me ajuda aí a comprar meu celular. Que o próximo valor que entrar no YouTube eu vou comprar meu celular. Se Deus quiser. Então já deixa o joinha aí. Já comenta nesse vlog. Comenta aí que cor de roupa você está vestindo nesse momento. Qual a cor da sua roupa? Comenta aqui embaixo. Qual a cor da tua roupa, Luiz? Uma. O que é mesmo? O mar. Ah, o mar. Tem o mar na blusa do Luiz, né? O barquinho. Qual a cor da blusa, do Luiz? Do tatu, Luiz. Vermelho. Pare. Não, vermelho. A cor do carro, Luiz. Ah, vermelho. A cor do carro. Tá certo. Acertou. Esperança aí é chegar. E aí quando a gente for sair daqui. Eu já começo a gravar o vlog. Saúde. Né? Saúde. Como é que vai ser esse dia? Esse dia vai ser o quê? Abençoada. Abençoada. Vou comprar uma garrafa bem bonita pra mim beber água. E a gente vai se vendo por aqui. Fica aqui no canal, viu? Já deixa o joinha se ainda não deixou. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E bora pro vlog. Cuida. O Berto tá dormindo ainda. É porque tá quente. Vai abrir o vídeo. Bora, cuida. Chegou o homem da merenda. O carro e da merenda. Vamos, 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 vamos. O carro e da merenda. 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 A porta abre, ela sai, tem que segurar ela. Nunca tô de elevador, a bichinha. É porque faz dois anos, né? Desde que começou a pandemia. Primeira vez no shopping hoje. Bora, chegamos. Agora só sai, né? Gui, tá bom? Tá gostoso? Tá comendo batata? Pega assim, vai, pega assim, ó. Tá no prato. Conseguiu! Conseguiu, cadê? Vai. O que? Os ferros que tu tá... Vou ter que ir embaixo aqui, ó. Chegamos em casa, eu comprei uma escova pra mim. Eu fui lá nadar essa semana, nem mostrei no vlog, nem nada. Eu fui lá lavar meu cabelo, fazer a manutenção. Aí eu comprei essa escova, porque a Darlene me deu um secador. Ó, eu comprei lá na Mais Bela. Sempre falo dessa lojinha aqui no canal. Aí eu ganhei o demaquilante. Sendo que no outro vlog, acho que foi no outro vlog, foi outro dia. Eu fui lá e comprei o demaquilante. Aí hoje eu comprei a escova e ganhei de presente esse brinde aqui. Olha só o demaquilante. Aqui é a loja, ó, Mais Bela. Aqui no meu bairro tem tudo lá. Tudo, tudo, ó. Maquiagem, acessórios, biju, bolsas, cosméticos. Produtos para profissionais da beleza. Aí eu comprei essa escova pra escovar meu cabelo. E agora eu tenho um secador. Vou mostrar pra você, por aí. Olha só. Veio aí da Darlene, a minha cabeleireira. Ela tinha lá um sobrando... É uma longa história. Aí ela deu pra mim, pra eu ficar secando meu cabelo. Porque eu não tinha secador. Aí só que eu não tinha a escova, né? Por isso que eu comprei aquela ali, ó. Minha cama tá bagunçada que eu nem arrumei de manhã. Chegamos agora três horas. A gente passou no shopping com o meu Burger King. Porque eu não tinha tempo pra fazer almoço hoje, né? Chegamos na correria. Já, já, quando eu tomar banho, aí eu volto pra mostrar o que a gente comprou. Vou tomar banho e secar meu cabelo. Que deve estar... Pera aí que eu vou mostrar. Já sabe que a minha câmera da frente tá embaçada, né? Então não tem o que fazer. Meu cabelo tá super... Super... Tipo assim, oleoso, né? Porque eu tô muito suada. Hoje foi sol. Ontem foi sol. Aqui é sol direto, né? E faz três dias que eu não lavo ele. E... Vou lavar agora. Pra secar. Aí eu volto por aqui. Eu vou lavar e secar pra poder... Ele não ficar... É... Como é que diz? Vou selar, né? O liso. Pro produto durar mais tempo direitinho. Ó. Porque ele tá bem oleoso. Bem... Bem... É... Melequento por causa do suor. Aí eu volto aqui no vlog pra te mostrar o que a gente comprou na loja. E pra finalizar ele. Tá bom? Hoje ainda eu vou costurar. Pronto. Vamos ficar por aqui hoje. Se desliguei. Tá fazendo aqui só uma pra gente testar a próxima encomenda. E olha como ficou perfeito. Ficou linda. Bem pequenininha. Ela é muito bonitinha, ó. É uma amiga que vende produtos para emagrecimento. Ana Paula. Lá no Instagram. Olha só. Aqui é o arroba dela. Instagram e WhatsApp. Fiz só uma. Eu fiz duas, na verdade, pra teste. Ó. Essa aqui ficou meio... É... A logomarca ficou meio de bandinha. Aí eu fiz a próxima. E a próxima ficou centralizada. Ó. Primeira. Essa aqui ficou até um pouco maiorzinho. É porque assim, como é produto artesanal, não tem como ficar tudo igual, né? A gente vai baseando pra ser próximo à qualidade. Mas igual, igual... Ó. Eu fiz essa. Já vi que essa ficou um pouco tortinha. Aí eu fiz essa e já peguei o jeito pra fazer retinha. As próximas serão assim. Bem retinhas. Eu vou parar aqui. Porque o Berg tem ensaio. A gente vai levar ele. O Berg e a Bela tem ensaio na igreja. Daí a gente tá na sala, terminando de resolver as coisas da máquina. Aí a gente vai fazer umas compras pra semana. E eu vou finalizar esse vlog já já, mostrando o que a gente comprou. Aí eu finalizo esse vlog aqui. Vim só te mostrar essa arte, né? Que eu acabei de fazer. É um porta-moedas. Porta-moedas. É... As lojas gostam bastante, né? Pra... Ser um mimo pras clientes, né? Porque a cliente vai andar com a sua marca no bolso, na bolsa. É... Sempre que ela lembrar... Sempre que ela olhar pra bolsinha, ela vai lembrar de você. Então, é uma ótima lembrança pra quem tem loja. E ótima lembrança de aniversário também, de igreja, de congresso. Eu tô amando fazê-las. Eu amo fazer essas coisinhas. Então, muito obrigada, Jesus, pela minha máquina. Cortei, ó. Meu primeiro corte. Eu fui cortar o tecido. Cortei minha mão. Tá doendo um pouquinho, mas faz parte, né? Olha só. Agora vamos lá pra sala pra te mostrar as coisas. Vou voltar aqui o meu cabelo. Tava amarrado porque tava... Porque tava bem quente. Tava bem quente. Aí eu faço só um nozinho nele pra cima com o cocó. Pra não marcar o cabelo, né? Sortei ele aqui agora. Amiga, não vou mostrar agora os produtos. Porque já tá tarde. Já é seis e... Pera aí. Já é seis e vinte e sete. E o ensaio começa sete. E a gente tem que ir logo, que é longe, né? Não é aqui no nosso bairro. É em outro bairro. Então eu vou mostrar no próximo vlog, tá? As coisas que a gente comprou. Porque eu mostro com calma. Junto com o Isaías. Ah, não. Eu vou mostrar... Eu não sei. Vou mostrar. Ou se você viu nesse vlog. Ou se você vai ver em outro vlog. Vai ficando por aqui. Tá bom? A gente vai fazer umas compras. Aí eu vou aproveitar e vou gravar vlog. Das compras que a gente vai fazer. E a gente volta nos próximos vlogs. Se você... Eu estou apaixonada pelo meu cabelo. Estou me amando demais. É muito bom. Tá sempre assim, arrumadinha. Os cachos, eles são muito bons. Mas não tava sendo prático pra mim. Ter o cabelo cacheado, como eu já falei, né? E assim, ó. Secou, passou um sacadãozinho. Já tá pronto pra sair. E é muito bom teu cabelo. Estou me sentindo muito bem. Muito obrigada, Darlene. Eu sempre vou deixar o contato da minha cabelera aqui embaixo, tá? Se você é de Calcais, de Fortaleza. E quer mudar, assim, o visual. Quer alisar o seu cabelo. Super indico, assim. As mãos delas são abençoadas. Aí meu cabelo, você tá vendo, né? Era bem cacheadão. E ela fez uma orgânica em mim. E tá super gostoso. Cabelo bem fofinho, bem liso. Amo, amo, amo. Então é isso, amiga. Se você gostou desse vlog, deixa o joinha. Tudo bagunçado. Se você gostou, deixa o joinha. Deixa o joinha. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E a gente volta nos próximos vlogs. Foi um dia muito corrido. Um dia muito cansativo. Não é fácil sair, né? Com os meninos. Com o Luiz. Que o Luiz já pronto o tempo todo. Mas foi um dia muito produtivo. Fizemos tudo o que precisávamos fazer. Fomos na gráfica. Fomos nas lojas. Compramos na mercadoria. Fomos até no shopping, né? Comemos o Burger King. Não fomos em loja. Fomos direto pro prazo de alimentação. E fomos embora. Foi só o mesmo. Foi muito bom. Fomos comer o Burger King. Depois íamos pra casa. E é isso. Deus te abençoe a tua casa. Ó, me cortei, né? A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Dá tchau aqui. Vem cá. Não tá nem aqui. Vem cá. Vem cá não. Cuida, amiga. Vem cá não. Tchau.